Sejam todos bem-vindos, meu nome é Cisneto e vocês estão no canal Bota Fogo Raim. Procurado contra-taques. Opa, ia para um lance de habilidade, o Matheus Frizo colocou no meio das pernas e sofreu a falta. Opa, ia para um lance de habilidade, o Matheus Frizo colocou no meio das pernas. Opa, ia para um lance de habilidade, o Matheus Frizo colocou no meio das pernas e sofreu a falta. O Matheus Frizo colocou no meio das pernas e sofreu a falta. Tomou na boa, Eduardo abriu na esquerda, avança o vitório, o arremate para o gol, pega o goleiro. Música Você aí gosta do jeito que a gente também aprecia. Matheus Frizo sai jogando pelo Vitória. Boa inversão, sempre ali, ó. É o lado... Rafael Carioca por dentro. Matheus Frizo protegeu bem. Olha o espaço que ele achou com o Matheusinho na direita. Tentou um tapa na frente do Gustavo Ramos, tirou a defesa. O Vitória está se postando bem no jogo, hein. Aí lance bonito do Matheus Frizo. Tem habilidade, ameaçou bater. Levantou para a área, posição legal, desvio, pegou o goleiro. Jogada normal, entendeu ali a arbitragem. Matheus Frizo. Nicolas já disparou lá pelo lado esquerdo, o lançamento é para ele. Volta o Calegari. Coloca aqui pelo lado esquerdo, né, Fábio? Chegando sempre aqui na triangulação. Também tem o apoio aqui do Frizo, também, que tem chegado bem por esse lado esquerdo. Por falar no Frizo, olha ele aí, ó. Abrindo pelo lado esquerdo com o Thiago Lopes. Voltou no Frizo, vacilou a defesa do CRB. O Vitória tenta aproveitar. Sobra com a zaga aqui do Vitória. Está jogando pelo lado. Bom drible. Matheus Frizo. Aí sofreu a falta depois do segundo drible. Tchau. 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 O tempo para o atendimento ao Ronaldo, goleiro do Vitória, que acabou saindo. Matheus Frizo tenta acelerar um pouco a equipe do Vitória, disparando lá. Tchau. Já faz a ligação com o Paulinho Mocelin. Corta para o meio, faz o passe, Anselmo Ramon ajeitou, Paulinho Mocelin tentou passar no meio da marcação, mas aí estava muito esperto o Matheus Frizo. Tchau. 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 Robson, chegou para cima do Wallace, tocou no meio, a bola escapou do Marcinho, ele briga por ela, olha o Frizo, de letra esmerilhou. Tchau. 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 Tchau.